Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita para você aproveitar aí no café da manhã e no lanche da tarde. É o pão de milho. Meus queridos, a massa do pão é ultra fofinha, bem simples de fazer, assim como todas as receitas aqui do canal. Tem muita gente que me diz que não sabe fazer pão, que é difícil. Se você é dessas, fique tranquila, porque o objetivo aqui do canal é descomplicar o que é complicado. E bora pra receita. Primeiro você vai aquecer o leite. O meu aqui já aqueci, ele não pode estar nem muito quente e nem muito frio. Só a temperatura de mamadeira é essa. Eu vou colocar aqui na vasilha. E já vou despejar aqui o fermento biológico seco. Aqui tem um envelopinho, que é 10 gramas. Agora se você preferir, pode usar também o biológico fresco. Aí você vai substituir por 3 tabletinhos de 15 gramas cada um. Aí você vai misturar bem. Bom, e agora você vai deixar aqui uns 3, 5 minutinhos pro fermento agir. Você notou que começou a formar umas bolinhas de ar. É sinal que o fermento já está bom e seu pão vai crescer. Agora é partir pra juntar os outros ingredientes. Eu vou colocar aqui o óleo. O açúcar. Um ovo. Aqui eu estou usando o fubá. O sal. É só uma pitadinha aqui. E a farinha de trigo, que a gente vai colocar aos poucos. Vou colocar um pouquinho aqui e vou deixar aqui reservado. E vamos colocando na medida que a gente vai precisando. Eu vou dar uma misturadinha aqui com a colher. Assim que a massa começar a ficar um pouco mais consistente, a gente começa a sovar. Bom gente, o ideal é sempre deixar um pouquinho mais de farinha do lado. Vai depender muito assim da temperatura do dia, se está mais seco, mais úmido. Então pode ser que precise de mais ou menos farinha. Bom, aqui ó, nesse ponto eu já vou começar aqui amassando com as mãos. Eu vou jogar aqui na bancada pra facilitar. E aqui você vai sovar a massa, ó, por uns 10 minutos. Gente, olha que massa mais linda, ó, bem amarelinha. Ó, ela está bem lisa, elástica, não gruda nas mãos. Agora eu vou cortar aqui, ó, 10 porções. Cada uma delas eu vou bolear. Com essa você empurra e com essa você puxa. Assim, ó. Bom, depois de modelar todos os pãezinhos, cada pãozinho aqui tem o equivalente a 100 gramas, mais ou menos. Agora eu vou passar uma misturinha aqui de fubá. Você vai passar só a parte de cima aqui. Assim. E vou colocar na forma. Eu já separei aqui a forma. É uma forma grande. Importante você não colocar os pãezinhos muito grudadinhos, porque ele ainda vai crescer e pode grudar. E vou polvilhar um pouquinho de fubá na forma, só pra não grudar. Não precisa untar com manteiga. E você vai fazer assim com todos os pãezinhos. Bom, agora você vai cobrir com um pano e vai levar pra um lugar bem quentinho. O mais quentinho aí na sua casa. Pode ser até dentro do forno desligado. E você vai deixar por cerca de uma hora, ou até ele dobrar de volume. Ou ainda vou te dar aquela dica da vovó, que eu aprendi com a minha avó. Bom, eu já deixei aqui separado um pouquinho da massa. Vou fazer uma bolinha. E já deixei aqui separado também um copo com água. Água em temperatura ambiente. E vou despejar aqui a bolinha. E você vai deixar ali. E vai ficar observando. Assim que a bolinha subir, é sinal de que a sua massa já cresceu, já dobrou de volume. Pode levar pra assar. Enquanto a massa vai crescendo, já sabe né? Ajuda aqui no canal. Deixa o seu joinha. Se inscreve se você chegou agora. E aproveita também pra ativar o sininho. Pra você receber sempre o aviso de quando eu postar um vídeo novo por aqui. E comenta qual bebida você acha que combina super bem com esse pãozinho bem quentinho. Comenta aí. Gente, olha só. A bolinha já subiu. Eu acho que já é sinal de que a massa já cresceu. Vamos ver aqui? Olha gente, olha como cresceu bastante. Dobrou de volume. Agora eu vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. E vai ficar por cerca de uns 30, 35 minutos. Vai depender da potência do seu forno. O importante é que ele esteja bem douradinho. Meus queridos, dá só uma olhadinha. Olha que pão mais lindo e fofinho. Vou abrir agora pra mostrar a textura como ele fica por dentro. Gente, olha só que massa mais linda, super fofinha, bem amarelinha. Em cima faz uma casquinha no miolo, olha, bem macio. Delícia, hein? Agora é aproveitar. E agora, olha só. É só você passar uma manteiguinha aqui e aproveitar. Nossa, o pãozinho tá quentinho, a manteiga derrete. Hummm, 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 que delicião. Ó, essa receita vale muito a pena. Pode fazer que você viu que é muito fácil. Espero muito que vocês tenham gostado dessa minha sugestão de hoje. Pode, ó, deixar seu gostei. Compartilha esse vídeo com todos os amigos. Eu amei muito te ver por aqui. Muito obrigada pelo carinho. Um super beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.